Agora vamos trabalhar com perspectiva. O Ilustrator, como é um programa voltado para ilustração, te dá a possibilidade de você trabalhar com perspectiva de uma forma mais fácil. Se você não conhece perspectiva, se você não conhece, se você não manja, se você não sabe, não entende, eu te aconselho a estudar um pouco perspectiva, porque é um assunto muito avançado. Eu adoro perspectiva, é um negócio que eu gosto bastante, ele causa realmente vários tipos de sensações diferentes nos seus desenhos, ou nas suas ilustrações e tal, e é bacana você ir um pouco mais a fundo. O que eu vou explicar para você aqui não é em si conceito de perspectiva, mas sim como você usa a ferramenta de perspectiva aqui dentro do Ilustrator. Espera aí que eu abri sem querer. Eu vou abrir um arquivo novo aqui, vou abrir um arquivo novo de 10 por 10 centímetros, vou dar um ok, legal. Aí eu vou ativar a ferramenta de perspectiva, é essa aqui. Se você não conseguir achar, você aperta Shift P de pato. E aí você vai ver que na minha tela já tem toda uma perspectiva aqui, para esse arquivo que eu estou fazendo. Por aqui, você tem algumas opções, como aqui do lado esquerdo, que você pode subir ou descer a linha do horizonte da sua perspectiva, para deixar a sensação de que você está olhando mais de baixo ou mais de cima. Você tem as opções aqui em cima também, que você pode subir ou descer a altura dessa perspectiva, para o objeto que você for desenhar, uma casa e tal. Por essa bolinha do lado aqui, você pode reduzir um pouco esse ponto de fuga que você quer, deixar mais afunilado ou não. Os dois lados é a mesma coisa. Embaixo você tem a possibilidade de mover aqui, essa perspectiva para onde você quiser. Aqui embaixo também você tem algumas opções de deixar mais estreito ou não esse cara. tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Você tem algumas opções também de esticar um pouco mais a base, por essa bolinha aqui. Então, são opções básicas para você trabalhar com essa perspectiva. Só lembrando, quando você for mexer na perspectiva, não use a setinha preta. A setinha preta não seleciona ninguém. Você tem que usar a ferramenta de perspectiva, para você conseguir trabalhar com essas opções que você tem. Aí sim você consegue mover, manipular e tudo mais. Fora isso, se você quiser uma coisa mais avançada, ou mexer um pouco na quantidade de pontos de fuga, você pode vir aqui em View, aqui em cima, você tem Perspective Grid. E por ele, você tem algumas opções, como colocar um ponto de perspectiva. Ele muda para você com um ponto de fuga. Você tem Perspective Grid, por exemplo, três pontos de fuga também, onde você pode colocar. E por esse painel de View, você consegue controlar em Perspective Grid, quais são os pontos de perspectiva que você quer estar utilizando. Uma vez com a perspectiva ativa, se você quiser desenhar nessa perspectiva, é muito simples. É só você clicar aqui em algum elemento que você queira, por exemplo, um retângulo, e você desenha sobre essa área de perspectiva. Ele já cria o elemento para você. Você pode ir lá e mudar a cor dele, na parte dos swatches, mexer no seu contorno e tudo mais. Pode desenhar suas bolinhas também, se você quiser. Bolinhas, para você desenhar. Qualquer forma que você queira, dentro daquelas opções, ele já segue para você o desenho da perspectiva e você consegue trabalhar nele da melhor forma possível. Então, essa ferramenta de Illustrator serve para isso. Ela simula a perspectiva para você e você consegue desenhar nessa perspectiva.